AI! OU! Let's go! Se inscreve! Vamos dar uma iniciativa, vocês podem ver que eu estou com controle, o jogo tem suporte para controle sim, porém o Tochi também está bem otimizado. Vamos com o Mario mesmo, eu só tenho uma vida e seja o que Deus quiser, vamos ver se eu não moro logo no início, né? Você pode jogar esse jogo offline, ele está perdendo cerca de 91 MB, vai rodar praticamente em todos os seus, em todos os celulares, né? Beleza, o A pula aqui, vamos ver se tem como correr mais rápido. Não, acho que mais rápido não vai não, hein? Ele vai bem lentinho mesmo, velho. Eu tenho a impressão que ele poderia ir mais rápido, hein? Nossa, quase morri, hein? Ainda vou levantar... Ih, aquela lulinha chata, velho. Essa lulinha você não pode topar, velho. Não pode topar nessa lulinha, senão morre, velho. Beleza, bota na fotoruguinha, bota para lá. Olha a lulinha voltando já. Botar um salve aqui, para não perder, né? Calma, vamos embora que a lulinha está chegando, velho. A lulinha está chegando, quer me matar mesmo a pestinha, velho. Uh, quer me matar, velho, ela, velho. Ai, ai. Quase. Quase, hein? Quase já era, velho. Meu Deus, vou morrer aqui nesse bagulho. Está osso, hein? Às vezes você pensa que ele vai subir mais, mas ele já vai cair. Ah, bem que podia vir para cá, né? Não acredito, não peguei o cogumelo, galera. Vamos deixar o checkpoint já aqui. Caso seja útil, né? Não peguei o cogumelo, mas não tem problema. Vamos lá. Vou passar aqui de boas, se Deus quiser. Desce um pouquinho. Solve um pouquinho. Beleza, tudo nos conformes. Ah, eu podia ter pulado mais alto, mas não deu, galera. Vou pular aqui embaixo, podia ter pegado bem na ponta da bandeira, né? Chegamos, terminamos esse nível. Lembrando que eu estou com zero vidas, na verdade, né? Se eu morrer aqui já era. Só vendo o vídeo mesmo. Podemos dar um continue aqui no botão verde. E continuando as fases. Vamos ver até onde eu vou, né? Olha o Bowser aí, né? O Bowser o quê? Chegamos no castelo, será? Cara, eu tenho a impressão que poderia correr aqui, hein? Que eu poderia correr mais do que isso. Ele está andando muito devagar. Eu joguei no Toche e ele corria mais rápido, velho. Mas eu vou jogar aqui no controle mesmo, terminar a gameplay no controle. Vocês querem que eu mostre depois? Ai, peguei. Peguei, peguei o cogumelo. Será que você abaixa? Você abaixa sim. O jogo está bem feito, galera. Esse era o Mario que a gente sempre quis que a Nintendo fizesse, né? Bem feito. E não aquele Super Mario Run, né? Ai! Morri, mano. Caí na lava, velho. Ok, já veio no vídeo. Vamos lá. Não acredite, eu vou morrer. Nossa, galera. Onde eu estou, velho? Estou dentro do... Está bugado aqui. Estou passando o castelo tudo por cima, velho. Buguei o jogo já, velho. Já achei um glitch aqui, velho. Agora como é que eu desco quando chegar no mundo do quero, né? Cheguei no Bowser, galera. Cheguei no Bowser. Como eu vou vencer ele? Não sei, velho. Como vence o Bowser, eu não sei. Pular nele, será? Ai! Desce! Vamos ver, tem que pular ele. Vai acabar, vai acabar. Ele tem que pular, velho. Acho que eu não posso bater nele. Eu tenho que passar por trás dele. Vamos, vamos, vamos. Ai! Vamos lá, só cospe, só pula, meu filho. Só vem, só vem. Só vem. Ah, era minha hora, mano. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Pula! Corre! Consegui. Será que era isso? Consegui, velho! E aí, Toad? Toad. Sei lá como vocês querem chamar. Beleza, consegui mais uma etapa, galera. Venci. E eu ganhei uma vida, que vocês podem ver ali no canto, né? Mas, beleza, eu vou parar por aqui. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha esses vídeos nos sociais. Mostre para seus amigos que eu já vejo a agradecer. Se você é novo no canal, clica em inscrever-se e clique no sininho de notificações para receber vídeos de nós todos os dias, galera. Eu trago mais conteúdo sobre esse jogo depois. É só deixar aquele like e eu ver que vocês querem bastante, beleza? O APK vai estar aí na descrição para vocês. E falou! Tchau, tchau!